Música 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 O que é isso? O que você vai fazer? Bílê! Isso é legal, não é? Tentamente telefone! E aí 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 O que é isso? Acolh dá em casa. Como quer ir? Agora tu quer ir pra vocês. Por isso não quer ir lá. Tira pra ver. É um loucete! Tomemos! Muita gente, não tem. Vamos! Vamos! Você pode ir com ele? Vamos! Vamos! Vamos, tontos! Vamos! 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 Olha só Não se preocupa Não só a criança Aqui Vem 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 Tá? Fáá, eu sou! Beleza! Nadejte-me do cladinho! Eu só tenho um pouco, eu só tenho um pouco. Você vê? Por que você vai focar? Por que você vai focar? É legal. Você vê? Ele é legal. Então, vamos! Vamos! É legal! É legal! É legal! É legal! Eu tenho um pequeno filho para você! Não! Não! É legal! É legal! É legal! Não! É legal! Não há nada! É legal! É legal! Eu vou me ficar em ordem. Eu vou me ficar com muito! Eu vou me ficar em ordem! A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia естa, existe lá, existe lá, existe lá? Deixa lá, deixa lá, deixa lá O que é isso aqui? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É perigoso Isso é breves É muito lindo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no e...